Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do 123projetei e hoje a gente vai falar sobre as vantagens de você construir um sobrado. Então, esse vídeo é para quem está pensando em construir um sobrado, mas que provavelmente já escutou várias opiniões por aí falando que você vai envelhecer e vai ser ruim subir as escadas, que a estrutura tem que ser mais reforçada, que o custo de execução é mais caro. Mas será que só tem desvantagens mesmo? Então assista esse vídeo até o final porque eu vou falar aqui várias vantagens de você construir um sobrado. Vamos então ao primeiro motivo para você construir um sobrado e possivelmente o que chama mais atenção das pessoas, que é o aproveitamento do terreno. Se você tem, por exemplo, um terreno pequeno onde vai caber apenas uma casa-terra de 50m² nele, se você optar pelo sobrado, você simplesmente dobra o espaço útil para você construir esse projeto. Então, agora a gente não está trabalhando apenas com 50m², a gente está trabalhando com os 50m² do térreo e mais 50 do piso superior. Dependendo do projeto, há possibilidade de você ter cômodos específicos que não seria possível numa casa-terra. Por exemplo, você pretende ter uma biblioteca na sua casa, ou um escritório para você trabalhar, mas se você construir uma casa-terra, não vai dar para colocar esses cômodos. Com o sobrado, vai ser possível. O sobrado, então, em alguns momentos, vai ser a opção mais viável para você construir, se o seu terreno for menor, se a metragem dele for limitada. Pois, verticalizando a casa, você vai ter maiores possibilidades de construção, vai conseguir colocar todos os cômodos que você quer na casa, os ambientes terão mais espaço. Isso tudo é pelo conforto da sua família. A segunda vantagem, então, de você optar por construir um sobrado, é a privacidade. Quando a gente opta em construir um sobrado em vez da casa-terra, a gente consegue separar mesmo os ambientes de uso em comum com os ambientes privativos. Então, as suítes, quarto, banheiro, podem ficar na parte de cima do seu projeto, enquanto os ambientes de uso em comum, como lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha, ficam na parte-terra. Até mesmo a utilização das sacadas podem ficar mais privativas, pois, cada quarto que estiver no piso superior pode ter uma sacada própria, proporcionando mais aconchego ali para a pessoa. O terceiro motivo, então, para você construir um sobrado, são as fachadas imponentes que ele nos possibilita. Se a sua vontade foi sempre ter uma fachada moderna, você vai conseguir isso facilmente com o sobrado. Vai poder abusar bastante da volumetria, vai poder colocar um pé direito duplo, utilizar vidros na fachada, do térreo até o piso superior. Enfim, você vai poder personalizar bastante do jeito que você e sua família imaginam. Brincar com as texturas, com as cores, vai ter aí um mar de possibilidades. Vamos, então, aqui para o quarto motivo para você optar por construir um sobrado. O quarto motivo é que você vai ter mais espaço para a sua área de lazer, a sua área gourmet, pois, construindo um sobrado, a gente vai estar verticalizando a casa e isso vai fazer com que sobre mais espaço útil ali na sua varanda, ali no seu quintal. A área externa vai ficar com uma metragem bem maior. E assim, você vai poder aproveitar melhor a área gourmet, né, ali na área externa da sua casa. Colocar uma churrasqueira maior, uma mesa maior, colocar uma piscina, fazer um jardim. As possibilidades vão ser maiores. O quinto motivo, então, para você optar por construir um sobrado é a ventilação e iluminação natural. Isso não quer dizer que uma casa-terra não tenha iluminação e ventilação natural, mas, naturalmente, os sobrados possuem uma iluminação e ventilação maior quando a gente compara com a casa-terra. Por quê? Por causa da altura e também das grandes janelas que a gente vai encontrar nesta residência. Elas vão proporcionar uma entrada melhor de luz, uma ventilação cruzada ali na casa, sua casa vai ficar mais fresca. E isso vai acabar ajudando, né, a economizar bastante na energia elétrica. Pois você não vai precisar acender uma luz enquanto não escureceu ou a sua casa, como vai ser mais ventilada, o uso de ar-condicionado vai ser menor. Então, só tem vantagens aí nessa questão. O sexto motivo para você construir um sobrado é o preço de venda. Eu sei que você, provavelmente, está aqui assistindo esse vídeo, pois pretende construir um sobrado para morar pelo resto da vida, passar pelos seus filhos, enfim, pelas gerações aí. Mas, se em algum momento da sua vida você decidir vender esse projeto, essa casa já construída, o sobrado tem um preço de venda muito valorizado. Muito, muito mais do que uma casa-terra, devido a todos esses tópicos anteriores que eu citei aqui, pois eles valorizam bastante o sobrado. Bom, esse vídeo foi rapidinho, mas eu espero que eu tenha ajudado você a decidir se você vai construir uma casa-terra ou um sobrado. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.